Apaziada, vou tá fazendo aqui um passo a passo Vamos fazer um americano aí Eu mesmo tô gravando aqui, ó Primeiro passo é fazer o Acabamento Pézinho Começar aqui com a Zero Zero baixa, ó Fazer uma marcação Rente a orelha aqui, ó A zero baixa Agora eu vou tá fazendo outra marcação Pra zero alta Tá? Vou tá criando uma outra marcação aqui Com a um e meio Na baixa Então eu fiz aqui, galera, ó A segunda marcação com a Com a um e meio A regulagem baixa, ó Marcação aqui de um dedo mais ou menos Largura Agora eu vou trabalhar aqui com o pente Três, dois E um e meio aqui pra tirar essa primeira marca Acabei de tirar a marcação aqui, galera Ó, passei a três baixa Dois alta e dois baixa Um e meio na alta e média Tirei a marcação Agora eu vou pular com essa marcação que a gente fez aqui da zero alta Não vou utilizar o pente 1 Vou tá utilizando o pente 1.5 Pentezinho de disfarce Pra tirar essa próxima marcação aqui, ó Então eu vou trabalhar com ele aqui na alta Média E baixa Viu? Tirei a marca aqui, rapaziada, ó Agora eu vou vir com a zero alta No processo de polimento aqui do corte, ó Vou trabalhar com a zero alta nessa região aqui Pra dar uma limpada Deixar o corte mais bonito Agora eu vou tirar essa marca aqui, rapaziada, ó Da zero baixa Tá tirando com a zero média, ó Média E baixa, ó Prontinho aí, ó Feito Americanozinho Não vou tá mostrando o outro lado Pra não tomar tempo o vídeo e não ficar grande Resultado aí, galera O corte aí Uma pigmentação Próximo corte Eu vou tá lançando passo a passo com pigmentação Tamo junto Próximo corte Próximo corte